YouTube, mais uma vez fazendo mais um vídeo pra vocês aí, ok? Deixa eu limpar aqui pra vocês, pra poder ver a referência da caixa. Essa... é esse modelo aqui, tá até ruim pra eu ver, ok? Aqui o nome, modelo, essa referência aqui. A marca é Clark, né? Eu fiz um vídeo agora há pouco, como tirar ela do lugar, ou até como trocar a embreagem. O que é que eu fiz? Antes de eu desmontar ela, eu folguei a porca daqui de trás. Tem que lembrar disso, antes de desmontar a caixa, todos os parafusos, tem que folgar essa porca aqui, logo flange, tá folgada já, ok? Aí folgando ela, você tira todos os parafusos ao redor dela, todos, né? Você só deixa um no caso, você deixa um e tira todos eles. Aí fica um no lugar, você deixa um. Certo? Outra coisa, essa tampa aqui de lado da caixa, também tem que tirar ela, porque na hora da montagem, na hora da montagem, você vai fazer a folga, a folga do escarretão, certo? Aí tem que tirar essa tampa do lado aqui, pra depois você fazer a folga. Tem que ter uma folga axial, pra não ficar preso. Se ficar preso, é prejudicar os rolamentos. Então, tira essa tampa. Eu não folguei ainda, porque... Eu até esqueci de folgar ela, mas eu vou tirar essa tampa também. Tirei ela. Tirou todos os parafusos aqui de lado, né? Deixou um. Aqui, ó. Tira o tribulador. Tira essas peças daqui, ó. Que ele serve pra ficar justo, o câmbio. Na hora de você botar a marcha. Se a marcha ficar saltando, tá vendo que tem uma molinha aqui? Então, quando for tirar, você tem que... É dois parafusos só. Tira um, vai folgando o outro e pressionando pra baixo. Pra que não venha o voar, né? Tá aqui, ó. Certo? Na hora de colocar, bota uma folha em silicone. Vou fazer um vídeo na hora de montar. Aqui, ó. Três molas que pega. Três molas e uma balinha, tá vendo? Essa balinha aqui, ó. Tá vendo que se desmonta? Às vezes... Esse pito aqui, ó. Tá até ruim a imagem. Às vezes isso aqui... Tá ruim demais a imagem. Às vezes esse biquinho aqui, ele tá muito gasta e fica saltando demais. Então... Se tu tá saltando de marcha, fica de olho. Fica de olho nesse espino aqui, ó. Certo? Esse aqui faz saltar de marcha também. Então, tem essas balinhas aqui. É três. É treze? Três. É o mesmo tamanho. Certo? É o mesmo tamanho. Tá enferrujada aqui a mola. É bom trocar essas molas também. A outra balinha ficou aqui dentro. Ok? Ficou aqui dentro. Certo? Tá vendo aqui? Não tem mais nada dentro, não. Só tem somente uma balinha só. Dessa daqui. Ok? É somente três molas e três balinhas. As três molas é o mesmo tamanho. As balinhas é do mesmo tamanho. Ok? Aí eu vou tirar isso aqui. O trabalhador. O bom... Não precisa marcar também esse trabalhador não, viu? Não precisa marcar. Deixa eu tirar ele aqui. Ó, pessoal. Mais um. Não precisa marcar. Ok? Olha aí. Não precisa marcar não. Só vai dar certo. Se você colocar assim... Olha... Até eu me enganei agora, pessoal. É bom marcar. Marque. Marque. É melhor marcar. Não custa nada. Marque. Eu não marco porque eu já conheço. Mas você tem que marcar. Porque você tem que olhar a posição da caixa de marcha e a posição da alavanca. Então marque. Vamos fofogar aqui. Marque aqui, ó. Na carcaça. Ok? Não precisa desmontar o trambulador não. Não precisa desmontar. Ok? Precisa não. Certo? Tô abrindo ela porque tá cheio de maia. Aqui, ó. Vocês... Vocês... Pronto. Agora eu vou fazer o quê? Eu foguei essa tampa todinha. Só deixei um parafuso no lugar. Tem que tirar também na hora de desmontar. Tem que tirar essa tampa daqui também. É. Para poder fazer a folga... A folga axial. Né? Tem que tirar essa tampa daqui. E essa daqui, ó. Tirar as duas. Essa de baixo para fazer a folga axial. Certo? Forar a folga axial. E depois a outra folga a gente vai fazer atrás. Qualquer coisa, eu vou fazer um vídeo explicando. Certo? Mesmo assim, ainda a caixa não sai. Porque eu vou fazer o quê? Bom. Essa daqui é a posição, ó. Ela ficou um pouco inclinada, né? De lado. Um pouco inclinada. Mas você pode deixar ela mais alinhada e reto. Né? Alinhada. Mas em pé. Você vai tirar essa tampa aqui, ó. Tira essa. Essa aqui é uma chave 13. Não é porque esse parafuso já foi mudado, já. Certo? Lembrando. Aqui dentro tá com calço. Tá com calço aqui. Se você tirar e tirar com calço, bota com calço. O mesmo calço. Bota uma cola silicone. Ok? Pra trocar esse reto todo aqui, ó. Daqui de dentro. Pra trocar esse reto todo aqui de dentro. Né? Que é o do primário, do ex-primário. Você tem que remover essa bacia aqui do rolamento, ó. Pra remover ela não é muito bom, não. Ok? Não é muito bom, não. Você tem que botar uma espátua. Né? Ou se você tiver o saco, ainda vai. Ou se não... É isso mesmo. Se tiver vazando, você tem que trocar. Se não tiver, se você ver que tá novinho o retentor. Ou você deixa, ou você saca a bacia pra trocar o rolamento. Lembrando. Tem posição. Essa moringa aqui tem posição. Tá vendo esse rasgo aqui? Aparto óleo. Esse rasgo com aparto óleo. Pronto. Ele é pra cá. Veja aqui também. Deixa eu tirar aqui, ó. Mais uma arruela. Mais um cálcio. Até pra fazer o... O ajuste, né? Do eixo. Carretão. Do estalhado, querido. Tá vendo isso aqui? Esse bico. Vamos ver aqui. O bico. É a parte do óleo. Tá vendo? A parte do óleo. Ele é assim, ó. Ficou olhando aqui, ó. Ele é pra cima. Tá vendo isso aqui? Fica alinhado com ele. Retinho. Você pode até olhar aqui. Até furação. A furação tá certinha. Tá vendo? Essa é a posição. Por causa da lubrificação do rolamento. Essa câmera tá com algum problema. Por causa da lubrificação do rolamento. Certo? Aí depois tem que tirar essa tampa também aqui, ó. Tira esse parafuso. Tira essa tampa. Que é pra poder fazer a folga. Ok? Aí por último. Tem aqui, ó. Tem esse parafuso. Pra você poder tirar essa carcaça daqui do câmbio. Tem que tirar esse parafuso aqui, ó. Esse parafuso ele segura a engrenagem de ré. Ele segura, no caso, ele segura o pino de ré, né? Ele segura o pino da engrenagem de ré. É dois parafusos. É um aqui e outro embaixo. No outro lado da carcaça. Que é duas carcaças. Então você tira só esse parafuso. Tirou ele. Você dá umas pancadas no câmbio. Na carcaça. E ela vai deslocar. Lembrando. Tira também aqui esse sensor de ré aqui, ó. Tira ele. Uma chave 22 de boca de estria. Solta ele. E tira esse parafuso aqui. E aí E aí E aí Obrigado.